E o encontro em Brasília com representantes ministeriais e de instituições ligadas ao transporte discutiu ações para o escoamento da safra agrícola no país. Algumas obras em Codovias Federais de Santa Catarina foram anunciadas. Sobre esse assunto agora eu converso ao vivo com a repórter Danila Bernardes para saber qual é o resultado dessa reunião. Olá, uma boa noite para você, Danila. Oi, Tatiana, boa noite para você, boa noite para quem nos acompanha. Pois é, foram anunciadas 39 ações em rodovias federais de todo o país para melhorar a situação dessas estradas e ajudar no escoamento da safra desse ano. Pelo menos essa é a expectativa dos ministérios, tanto da agricultura como dos transportes. Entre essas medidas que foram anunciadas estão, olha só, a entrega e retomada de obras, o lançamento de licitações e também a assinatura de ordens de novos serviços. Em Santa Catarina a gente já tinha comentado aqui que tinha algumas obras que estavam na lista de prioridades para os próximos 100 dias do governo federal. Então, oficialmente, essas obras foram anunciadas e devem ser executadas nos próximos 100 dias. A gente preparou uma arte para mostrar para vocês quais são. Olha só, na BR-470, a duplicação e adequação de 4,7 quilômetros, a construção de dois viadutos e também de dois acessos. Já na BR-282, a recuperação do pavimento e a correção de um ponto crítico de 23 quilômetros e dois trevos. A BR-163 com adequação de 2,8 quilômetros e as BR-282-470 com a recuperação da rodovia de 136 quilômetros. Bom, o grande objetivo aí dessas obras, como eu disse, é ajudar no escoamento da safra de grãos. A gente sabe que Santa Catarina tem aumentado bastante a produção agrícola, o volume de produção, destaque aí para o trigo. Então, com certeza, essas obras devem ajudar também. O ministro da Agricultura, Carlos Favro, ele falou com a gente sobre a importância dessas obras nesse momento em que a safra de grãos começa a ser escurtada. Vamos ouvir. Quando eu falo de safra recorde, não se trata apenas dos 310 milhões de toneladas de grãos. Nós temos que pensar que a safra brasileira é muito maior que isso. Quantos milhões de toneladas de canja-açúcar, quantos milhões de toneladas de etanol, quantos milhões de toneladas de frutas, de algodão, passam sobre as nossas rodovias e chegam aos nossos portos. Certamente, e eu pedi esse estudo ao Ministério da Agricultura, passa de um bilhão de toneladas. Isso impacta muito quando nós temos rodovias de péssimas qualidades. Bom, então essas obras devem ser executadas nos próximos 100 dias. E tem mais um detalhe aí que não foi mencionado pelo ministro, né? Que além de ajudar no transporte de cargas, também vai ajudar a reduzir a quantidade de acidentes que a gente sabe que acontecem em vários acidentes graves nessas estradas. Voltamos com você, Tatiana. Com certeza. Obrigada pelas informações. Boa noite, Danila.